Antes do vídeo começar, eu queria mostrar para vocês o app Ruscall, vocês conhecem? É um app desses que você precisa instalar no seu smartphone assim que você tira ele da caixa, porque ele te livra de um monte de dor de cabeça. A gente quase não usa mais a função do telefone de smartphone hoje em dia, mas ela está sempre lá. Se você quer estar pronto para receber uma ligação importante do trabalho, da família, dos amigos, tem que deixar funcionando, e aí você deixa isso aberto também para um monte de ligação de spam. Eu sofro muito com isso, isso pode até estragar algum teste de aparelho que eu esteja fazendo. O meu número é antigo, então, são pelo menos umas duas ligações sem noção por dia, fora um monte de SMS que fica me torrando. Ou é alguém de cobrança atrás de alguém chamado Marcos, um cara que eu nem conheço, ou querem me vender alguma assinatura de alguma coisa, o que também é um perigo, porque eu compro praticamente tudo, ou são aquelas ligações chatas que você atende, fica mudo e te desligam na cara, isso é insuportável. E é para isso que serve o Ruscall, para identificar e te ajudar a bloquear todos esses telefonemas que você não quer receber. E como ele é usado por muita, muita gente no mundo, eles têm uma base de dados de mais de 1 bilhão de números de telefones, é super eficiente. Ele é gratuito, tem para Android e iOS, você instala, define o Ruscall como app de ligações padrão, cria uma conta e sempre que o seu telefone tocar antes mesmo de atender a ligação, ele identifica o número e te mostra o que é. Quando é telemarketing, por exemplo, ele te avisa e você já pode pedir para bloquear aquele número na hora. Nas próximas, seu telefone nem toca mais para esse número. E também dá para bloquear por DDD, bloquear especificamente bancos ou operadoras, é bem prático, tem um monte de coisa. E não precisa nem estar com os dados ativados, ele funciona sem internet. Ah, e essa base de dados gigante é feita com a ajuda dos usuários, então ela está sempre sendo atualizada. Ele também te ajuda dizendo qual o melhor chip para usar numa ligação e já são mais de 13 milhões de downloads só no Brasil. Eu deixo o Ruscall instalado aqui no meu smartphone, para conhecer e instalar o aplicativo Você Também, os links vão estar aqui na descrição, ok? Agora, bora para o vídeo. Diz para mim nos comentários, você já desejou ou deseja um smartphone da OnePlus? Olá, Eteis, tudo bem? Estela Dauri falando. Se você acompanha o mundo de tecnologia móvel, você provavelmente já ouviu falar da OnePlus. Provavelmente, até gostaria muito de ter um aparelho deles, que é vendido lá fora e pode ser adquirido e importado. Eles já vendem tem uns anos, os preços deles estão subindo, eles colocaram um notch nos aparelhos, mas não adianta, eles ainda têm fãs e são muito admirados pelo que eles fazem. E se você quer saber mais sobre o porquê essa empresa é o que é, confere aí em cima ou clica na descrição, que tem um vídeo que eu fiz falando sobre isso. Mas agora eu vou falar de alguns motivos pelos quais você provavelmente quer ou ainda vai querer um smartphone da OnePlus. E se você já gosta de OnePlus, confere na descrição que tem uns links para você comprar o aparelho em alguns sites chineses mais confiáveis. Comprando por lá, o Eu Testei e Ganho é uma comissão e a gente se ajuda o canal. Poucos aparelhos, mas cuidados. Eu nem vou comparar a quantidade de aparelhos que a líder do mercado lançou nos últimos quatro anos com os aparelhos que a OnePlus lançou até aqui. É verdade que nem todos eles foram incríveis, como é o caso do OnePlus X, que eu não gostei muito, mas a gente sabe que menos aparelhos significa mais cuidados no lançamento de cada um deles. E quem é que não deseja um aparelho que é cuidado pela empresa não apenas no lançamento, mas também ao longo dos anos seguintes? Esse já foi o caso da Motorola, no tempo em que ela era da Google, e agora esse posto é ocupado pela OnePlus, que lança no máximo dois modelos por ano, junto com algumas variações deles. Atualizações frequentes e duradouras. Parte desse cuidado todo se reflete nas atualizações do sistema Android nos aparelhos que ela tem. Há quanto tempo você está esperando pelo update do sistema Android no seu aparelho? Isso se ele realmente vier. Confirindo a área de downloads do site da OnePlus, dá para ver que a empresa mostra transparência nas atualizações dela. Nessa área você pode ver que o OnePlus 3, um aparelho de 2016 já descontinuado, de cinco gerações atrás, tem uma atualização de segurança para junho desse ano, 2019. Os mais antigos possuem downloads até julho de 2018. Não é um super recorde, claro, mas é uma área fácil de ser acessada e que mostra claramente o que está disponível ou não. Interface elogiada. Além das atualizações, a OnePlus possui uma das interfaces modificadas de Android mais elogiadas da atualidade. A Oxygen OS é conhecida há anos e é uma interface desenvolvida exclusivamente para fora da China, sendo a Hydrogen NOS a interface para os chineses. E isso é útil e é importante porque a China tem necessidades muito diferentes dos países ocidentais, o que ajuda muito você a se identificar mais com o aparelho. A Oxygen OS é conhecida como uma interface fluida e leve, e quem usa afirma não ter problemas nem com travamentos nem com bugs, pelo menos não de forma frequente. Sempre pode acontecer um bug, um travamento em um smartphone. Ela tem muitas funções, mas nenhuma delas é destaque de peso perto da concorrência. Hardware equilibrado e sem frescuras. Em praticamente todos os seus lançamentos, a OnePlus embarca o que há de mais poderoso no momento para os seus aparelhos. São processadores Qualcomm e Snapdragon e uma quantidade saudável de RAM, que junto a um sistema fluido fazem todos os aparelhos performarem muito bem e estarem sempre aptos a receber updates por um bom tempo. Ao mesmo tempo, a OnePlus é uma empresa mais conservadora, que não se arrisca demais em funções e hardwares pouco consolidados. Não foi uma das primeiras a adotar o sensor biométrico, câmera dupla e nem mesmo reconhecimento facial, que, apesar de interessante, não bate o da concorrência ainda. A estratégia dela é não demorar demais, mas também esperar alguns testes do mercado que saem nos aparelhos dos concorrentes. Isso dá segurança de que uma função seja útil e funcione bem, e que também barateie os componentes, que costumam ser caros quando eles chegam para novidades. Expansão cuidadosa e suave. Você querendo OnePlus ou não, é possível afirmar que a maioria dos que apreciam smartphones como um todo gostaria de ver a empresa por aqui. Pelo menos, ao menos, por enquanto, essas chances são consideradas nulas. Na verdade, a OnePlus usa a estratégia de vender por sites para alcançar o mundo, e mesmo fazendo o lançamento dela, dos produtos dela, fora da China, está oficialmente disponível só em alguns países da Europa, Estados Unidos e alguns da Ásia e Oriente Médio. No início, a venda funcionava com um sistema de convites, e apenas quem tivesse um, vindo de um amigo, poderia comprar um aparelho somente no site da empresa. A expansão está sendo lenta justamente para que a empresa não perca o controle da qualidade do produto e das operações, garantindo que ela continue sendo quem ela é. Bem bacana essas teorias, né? Curtiu? Curte a OnePlus? Se você curte o canal, eu testei o que é bem mais importante. Deixe seu like nesse vídeo, todos esses vídeos dão trabalho para fazer, todo o seu like é gratuito, seu like é gratuito para você, seu like é gratuito para mim, mas isso ajuda demais o canal, vocês não fazem ideia. Então, deixe seu like, eu fico por aqui. Tchau, tchau.